MÚSICA MÚSICA Quero chamar aqui em cima para a segunda luta da noite de hoje, na categoria MMA. Ele, representante da academia, Carlos Oliveira Titã. Vem ele, Gustavo Gabriel! MÚSICA 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 Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. 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 Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai.